Nosso advogado, Adjamiro Pereira, foi enfático em algumas questões que ele fez citar na sua fala, que transformou num palco de vergonha nacional, inclusive publicado no maior programa desse país, um programa fantástico pela prática de desvio de dinheiro público, pelo escândalo da Operação Ondaim e do Pé de Barro, que caminham por aí desenfriadas no sertão da Paraíba e que envergonha não só Cajazeiras, mas os municípios da região metropolitana de Cajazeiras, por exemplo, o Ilaúna com a Operação Pé de Barro. Eu não vim, e faço aqui copiando e plagiando as palavras de Paula, eu não vim para Cajazeiras para me locupletar, eu não vim para Cajazeiras para transformar a política num objeto, num instrumento de me servir e me enriquecer ilicitamente. Eu vim para Cajazeiras para fazer cumprir o princípio que tem, e que adquiri inclusive da educação dos meus pais, que foi conduzir os destinos da minha terra com dignidade, com elegância, com respeito à sociedade, com honestidade, sem desvio de dinheiro público e sem licitações froturrentas. Eu vim para Cajazeiras para servir o povo, não para fazer Cajazeiras o instrumento para me servir. dizer que estaremos, a partir da manhã, dando continuidade àquilo que nós estamos fazendo, pagando ao servidor público o efetivo dentro do meio de trabalho. Amanhã começa o pagamento. E anunciando aqui, porque quando eu aqui entrei no dia 1º de janeiro de 2017, se não me falha a memória, esses belos artistas da arte, da música, recebiam uma bolsa enlenguada de 250 reais. Logo que me foi possível, porque eu aqui recebi Cajazeiras numa situação de terra arrasada, sobre todos os aspectos, tanto na parte de estrutura, como na parte orçamentária, como na parte financeira, como na parte da saúde, enfim, de tudo. Eu recebi Cajazeiras um verdadeiro desastre. Mas, graças a Deus, ele nos deu força, porque ele é quem está no comando. Eu recebo dele a missão que me é delegada para cumprir, sob suas bênçãos, de trabalhar por Cajazeiras, de fazer o que mais puder, possa fazer, para promover política pública, cega e digna, que tem o endereço e o destino que atender a população e todos os seus filhos. Eu quero aqui anunciar que nós já temos, nós já temos um aumento, passando de 250 para 500, e hoje, a partir de hoje, a pedido da deputada, da doutora, Paula Frassinetti, vocês já verão, a partir de hoje, receber a bolsa de 800 reais e você, Daniela, do dobro. Muito obrigado. 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 Obrigado.